Música Qual a luz do sol nascente, novo dia anunciar Surgis no cidade crente, para Cristo proclamar Gritam muitos que protestam, glóbulo a pena lhes calvão Os que o mundo transformarão, ao chegado aqui também Na cidade crente, escuta, segue o teu amor fecundo Pois estás no mundo em luta, para transformar o mundo Na cidade crente, escuta, segue o teu amor fecundo Pois estás no mundo em luta, para transformar o mundo Não receies no cidade, no combate ao vice ou ao mal Pois na seita da verdade, Cristo é a luz do teu fanal Se no mundo injusto e venho, vais pregando a crença após Pela graça do evangelho, nossa pátria salvarás Na cidade crente, escuta, segue o teu amor fecundo Pois estás no mundo em luta, para transformar o mundo Na cidade crente, escuta, segue o teu amor fecundo Pois estás no mundo em luta, para transformar o mundo No mundo em luta, para transformar o mundo